Por conta dessa autoimagem distorcida, ela acaba se colocando em situações difíceis e repelindo um relacionamento. Como é que pode acontecer isso? Como ela não se sente confiante, o que acontece? Essa pessoa, esse homem, vamos falar de uma mulher, esse homem se atrai por essa mulher que é muito bonita. E aí começa um relacionamento. Só que ela é tão insegura que ela é píssica de ciúmes desse homem. O cara pode ser feio, barrigudo, horroroso, careca, entendeu? Independente da estética da pessoa, não é porque o cara é bonito, porque ela tem ciúmes, ela é muito insegura. E aí ela cria situações favoráveis pra repelir essa pessoa. Por quê? Ela dá piti, ela fica o tempo todo se colocando em situações de conversas difíceis, indagando o cara. Mas se ele realmente voltou pra casa naquele momento, ou se ele parou no supermercado, você tem certeza que você não parou num bar, tem certeza que você não foi na casa de uma mulher. Então ela cria uma atmosfera onde fica insustentável conviver com ela. Entendi. E às vezes ela faz isso logo no início do relacionamento. E aí o cara também sente que não tem nada sério. E não tem nada sério e tá sendo cobrado. Então isso já vai fazendo, por conta dessa autoimagem distorcida, já vai fazendo com que esse cara se afaste. E aí, da onde vem, voltamos pro ponto de que confiança é sexy e é atraente. Porque se eu sou uma pessoa segura, eu facilito o meu relacionamento. Ou seja, ao invés de eu criar situações de ciúmes, de insegurança, uma atmosfera de briga. Não, eu facilito. O cara fala, seguinte, eu passei na casa da minha mãe e falo, ok. Pronto, mudou, vamos pra frente. Entendeu? Porque eu tô segura. Porque quando eu sou uma pessoa segura de quem eu sou, quando eu conheço os meus valores, não dá boca pra fora. Sim, a gente tá falando de algo... Entendeu? Profundo. Não tô falando de bater no peito, eu não preciso de ninguém. Não é esse tipo de discurso, tá? Eu tô falando de profundidade. Quando eu me sinto uma pessoa suficiente, quando eu me sinto uma pessoa segura, realmente, esse homem que tá comigo sabe que se ele pisar na bola, não vai ter segunda chance. Ele sabe. Ele conhece a minha personalidade, ele conhece as minhas virtudes, ele sabe realmente a mulher que eu sou e ele sabe que eu não vou, não vai ter segunda chance, não vai ter terceira chance. Então muda o jogo. Então eu não preciso ficar falando pra pessoa o tempo todo que se ela pisar na bola, não vai ter segunda chance. Você tá entendendo que uma coisa vai puxando a outra coisa? Não, eu vi muito, você falou assim, que provavelmente era o que acontecia comigo. Muita coisa fez sentido. A única coisa que eu nunca senti foi a distorção de imagem. Eu sempre gostei muito da minha imagem, mas sempre me... Pelo contrário, você me achava muito bonito, sempre. Sempre me curti muito. A autoimagem que eu tô me referindo aqui não é a autoimagem da forma que eu me enxergo externamente. Aí a gente tá falando de algo que é, que mexe com o teu senso de merecimento, de suficiência. É, mas eu ainda continuo com a mesma opinião. Porque assim, eu entendi o que você falou, mas ainda continuo com a mesma opinião. Porque um dos pontos, eu acho que era mais uma energia mesmo, mais pro lado feminino. Feminino. Porque como eu fui criado. Os meus exemplos. As coisas que eu assisti e ouvia de música e de filme. E saca? Tipo assim, como foi meu pai e minha mãe. Entendeu? Mais isso. Isso. Foi mais... Esse vídeo aqui é apenas uma parte de um programa com mais de duas horas de conteúdo que acontece toda segunda e terça-feira, às oito horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Se quiser ter acesso a essa e outras centenas de lives com os maiores especialistas em relacionamentos do Brasil, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição e faça parte da comunidade Os Códigos dos Relacionamentos. Os Códigos dos Relacionamentos